Essa é a sequência que eu fiz. Vou fazer primeiro ela o movimento atrás de cima. Segura aqui. Sim. Segura ela. Vamos fazer aqui a tirada normal. O jeito de jogar fora. Não, aqui. Ah, para tirar o mesmo braço. E aí ela tem duas opções aqui. Que é bater nas costelas e na cabeça. E a segunda variação. É esse soco. Vem aqui. Para te afastar. Então. Um, dois, três. E um, dois, três. Que aí eu tiro um por um. E a distância. Mais em mim. Mais em mim. Vamos dentro. Isso. Isso. Bater. Isso. Mais uma vez. Você viu que bateu Aqui abre mais o braço Aqui dentro machuca mais um pouco Mas aqui abre mais o braço Essa primeira vai ali A segunda Vamos bater mais fraco aqui Pra poder Abater Então só abriu Puxou pra dentro Se a distância ficar curta aqui A gente entra com o tovelado Então tem um refluxo De atacar A gente vai ter que ir mais pra frente pra segurar É, a gente vai tocar lá Por dentro Isso 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 aí Ah, ficou Abri aqui Com a próxima Até pra com a tovelada De teste aqui no tovelado Isso 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 Ou tem uma segunda opção também que você pode fazer aqui Ó Ó Após tempo Aí então Direto Vai embora A gente tá só utilizando Técnica Nunca tá Mas a gente pode De segurar aqui A gente tá fazendo essa tirada aqui Pra você manter um controle Exato Técnica 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 Técnica